MÚSICA Queria pôr um anúncio. O número de telefone é 457632. É para renovar o anúncio do Citroën AX? Não, é para modificar esse texto. Ok. Qual é então o texto? O texto é O anúncio é Queria pôr um anúncio. O número de telefone é 659963. É para renovar o anúncio da senhora que se oferece para tratar de casa? Não. É um anúncio para emprego. Ok. Como é que é então o anúncio? O anúncio é O senhor oferece para tratar de casa? Olá, bom dia. Vocês enganaram-se aí na marca do meu carro? É que não é BTI. É BTI. E a moto não é BFR. É BFR. O meu anúncio é Vende-se Fiat Uno 1998. Estava a andar antes de ficar nas cheias de Lisboa. Precisa de lavagem do motor. Queria pôr um anúncio. O telefone é 854563. É para renovar? Não, não. É para pôr como estava. Queria colocar um anúncio. O que é preciso? Qual é o número de telefone para o anúncio? Não, não. Você não está a perceber. Eu queria colocar um anúncio e queria saber o que é que é preciso. É preciso o número de telefone para o anúncio. O anúncio é Vendo Casa em Lisboa. Qual é o número de telefone que quer para o anúncio? Quer o telemóvel e o fixo? Só o fixo ou só o telemóvel? Desculpe, o que quer dizer com o fixo? Queria pôr um anúncio a precisar de padeiro. Quer dizer, padeiro não. Eu quero é um gajo para distribuir o pão. E aí